Fala, galera! Chegou a vez do React! Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Por favor, se inscreva. Queremos chegar aos 100 mil inscritos. É super importante. E se você também quiser tornar-se membro, as maneiras e as formas, as categorias, gol de bicicleta e gol de ouro, estão aí na sua tela. Vamos para as perguntas de hoje. O Jailson Faustino e o São Paolo não gostavam do João Paulo. Estranho, o cara cata muito, goleiraço. Pois é, Jailson. Se o São Paolo monta times competitivos, muito bons, da maneira que o torcedor brasileiro gosta, intenso, jogando para frente, do jeito que o Brasil conquistou a grande maioria dos seus títulos mundiais, no gol parece que ele não conhece muito não. Chegou a afastar o nosso João Paulo III, o Papa da Vila. Fora arqueiro, fora arqueiro. Tirou ele de um treino e tirou de alguns poucos jogos, mas aí o João, com todo o seu talento, acabou retornando. Nunca teve oportunidade com o São Paolo. E detalhe, até na saída de bola, o João também tem muita qualidade, com as mãos e com os pés. Não tanto com os pés como o Everson, mas com as mãos, ele dá conta também. Quem é com isso é o Santos. A base sempre salva. Hashtag pronto falei. Denner Santos. 3 milhões de dólares a premiação por passar da fase de grupos. 12 milhões de reais. Vai ser de grande ajuda nesse momento. Denner. 3 milhões de dólares foi como o Santos recebeu, por estar na Libertadores da América. Para ir até as oitavas de final, é apenas 1 milhão de dólares. 4 milhões de reais. Mas, pela situação periclitante em que o Santos se encontra, já vai cair bem nas contas. O Santos hoje tem uma folha salarial de 9 milhões, aproximadamente, sem os impostos, e 12 milhões com os impostos. Precisa pagar até o dia 13 52 milhões das dívidas com o Hamburgo, o Atipato e o Atlético Nacional para não perder pontos ou até mesmo sofrer uma punição ainda mais rigorosa que a eliminação da Libertadores da América. Situação triste financeira do nosso alvinegro praiano. que o presidente em exercício, Orlando Rolo, consiga equacionar esse problema tão difícil e a curto prazo. O Antônio P, que é membro do canal. Ademir, como ficaria você como vice e o André no Santos? Você sentiria algum conflito nessa situação? Cheguei tarde do trabalho, perdi o jogo e a live. Ainda bem que ganhamos. Antônio, tenho a maior satisfação em responder essa pergunta. Eu amadureci bastante as duas ideias. Sair candidato a vereador em Santos e sair como candidato a vice-presidente na chapa do Rodrigo Marinho. Eu não acho que é conflitante, não. E eu disse na live de ontem. E eu vou te explicar por quê, né? Não sou o dono da verdade, apenas. Tenho as minhas convicções. O André chegou aqui, o presidente era o Modesto Roma, e o gerente da base era o Ronaldo. Assinou o seu contrato de formação, trazido pelo Luciano Santos, que depois subiu para o Sub-17 e teve que fazer novas avaliações com o Gustavo Roma, que acabou deixando ele no Sub-15. Gostou dele, quis que ele ficasse. Quando ele assinou o contrato de profissional, tem gente que me ataca aí nas redes sociais, dizendo que o menino não tem contrato de profissional, né? Não, está enganado. O André assinou o contrato de profissional dele no ano passado já e assinou na gestão José Carlos Pérez. Na segunda gestão. Caso a chapa do Marino seja eleita ou seja vice-presidente, o André estará numa terceira gestão. Eu não acho conflitante, porque eu não vou lá pedir para o treinador, o Cuca, para escalá-lo. Eu não vou chegar e pedir para o diretor de futebol, para o gerente, para o superintendente, escalá-lo. O papel de gestor meu, como membro do comitê de gestão, se caso o associado elegeu o Rodrigo Marino, é avaliar o departamento de futebol, e, junto com os demais, achar as soluções e as coisas não estiverem andando bem. Jamais ingeri sobre o papel de como gestor ir lá, chegar no treinador, no gerente, tem que botar porque é meu filho. Então, eu não vejo conflito nenhum. Eu ia ver conflito se eu, Ademir, na gestão, pedisse para contratar meu filho. Aí, sim, eu ia ver esse problema. Fora isso, eu não vejo problema, não. A situação mais conflitante que eu vejo nessas duas escolhas que eu fiz para a minha vida nesse momento, a situação mais conflitante é a seguinte. Se a chapa do Marino foi eleito para comandar o Santos nos próximos três anos, não tem condições de eu manter o canal ou o blog falando do Santos. Como é que eu participo da reunião do comitê de gestão e eu mesmo dou informação na frente dos outros? Isso não é justo. Essa situação, sim, é conflitante. Agora, as demais de atuar como vereador e vice-presidente, se eu for bafejado pela sorte e os munícipes e os associados do Santos desejarem que eu esteja nas duas frentes, eu não vejo conflito nenhum expliquei na live, tá bom? Mas você me deu uma enorme oportunidade de esclarecer novamente e é sempre bom na audiência rotativa falar sobre o assunto. Sou suspeito para falar de mim, Antônio, mas tenho uma convicção. Eu tenho enormes defeitos, muitos, né? Preciso, inclusive, fazer cursos de gestão comecei um e infelizmente eu tive que parar. Reconheço isso, mas eu sou muito honesto e muito sincero e transparente e essa transparência eu jamais vou perder e continuo sendo o mesmo Ademir. O Ademir que conversa olho com olho com vocês aqui no React, que faz os vídeos do blog, que realiza as lives, que se encanta com as vitórias do Santos, que fica triste com as derrotas. Sou a mesma pessoa, tá bom? Hashtag pronto, desabafei. Aleu! Mais uma pergunta. Mauro Souza, João Paulo, monstro no gol. Obrigado, Everson, por acionar o Santos na justiça. João Paulo fez show gol. Cinco gols garantidos do Olímpia e um goleiro do Santos. Jogadores estiveram na raça, mas a classificação que conseguiu foi o João Paulo. Mauro, eu concordo com tudo que você escreveu aí, cara. O Santos se pega um time mais organizado, não voltaria do Paraguai com um resultado tão gostoso, né? Que foi aquela vitória por 3x2 na noite da última quarta-feira. eu não vi uma atuação tão segura de um goleiro com a camisa do Santos desde a partida em Querétaro. Essa eu tive a oportunidade de estar em loco lá no México. Um vento danado. Oitava de final da Copa Libertadores da América, da mesma Libertadores, né? O Santos acabou vencendo, empatando com a América do México e o Rafael pegou tudo. Me lembro aquela noite eu trabalhei pela Rádio Tupi de São Paulo e eu disse que o Rafael foi canonizado, né? Então, foi muito legal, gostoso ver um menino da vila como o Rafael era desabrochar naquela noite. E dessa vez eu não estava trabalhando no jogo, né? Da minha residência pelo Facebook, a partida foi transmitida pelo Facebook, eu pude acompanhar as defesas do João Paulo que faz uma temporada brilhante, né? Provando que o talento ele é uma revelação aos 25 anos, né? O talento não tem idade. Se você tem capacidade, a hora que surgir a oportunidade, você vai agarrá-la. E o João Paulo acho que é um fato e um contexto disso. Ele agarrou a oportunidade, está bem seguro, está muito bem, um goleiro muito ágil, muito rápido, né? Ele tem reações rápidas, né? Tomadas de decisões muito rápidas e eu fico feliz que é mais um menino da base que revela tanto, né? E ele realmente fez uma brilhante partida. E para aqueles que gostam de números, né? A última vez que o Santos revelou um goleiro que foi bem no jogo da Libertadores, bateu o campeão, né? Está cedo, né? Claro que está cedo e o time ainda não é tão seguro, né? Mas foi uma apresentação maravilhosa. Vivo João Paulo! João Paulo III, Papa da Vila! O Bruno Max. Temos que ressaltar o trabalho excepcional do Cuca. Dada a situação política, mesmo que não ganhe título, faz dar prazer assistir o time e tem ganho em jogos importantes fora de casa. Bruno! Eu vou dividir a tua afirmação em duas partes da minha avaliação, né? Repita, eu não sou o dono da verdade, apenas da minha verdade, né? Já que eu li aqui pra não dar reflexo aqui do meu ring lights, eu vou tirar o óculos se você me permitir. O trabalho do Cuca é muito bom mesmo. Ele conseguiu blindar o time, né? Como disse o Marinho na entrevista à Sport TV, o Cuca é o presidente do elenco, né? Conseguiu blindar o time dos problemas políticos, financeiros, né? Tomara que o presidente Orlando Rolo, presidente de exercício, consiga fazer o pagamento das dívidas que tem até o dia 13 de outubro pra que o Santos não sofra punições. O material humano que o Cuca tem tem deficiências e carências em algumas posições, a lateral esquerda e o meio campo principalmente. Mas o time corre muito pro treinador, né? Muita vontade, muito brilho. Acho que o Cuca peca ainda, né? Mas exigia perfeição, o último que teve assim aqui foi Jesus Cristo, né? Então eu não posso também pedir o perfeccionismo dele. Acho que ele peca de vez em quando em algumas alterações táticas que ele faz no time, né? Mas ele pelo menos reconhece o erro. Por exemplo, nessa quarta-feira ele começou com o Jobson e o Pará com mais dois zagueiros ao lado do Alex fazendo uma linha de três defensiva e ele percebeu que não deu certo. E antes mesmo no intervalo ele voltou pra um 4-4-2 e depois encaixou o Maxon lá na defesa que era mais rápido e mais alto e a coisa correu bem. Faz um bom trabalho sim o Cuca. Faz um bom trabalho. Excepcional, excelente. Se mesmo com esse material humano que não é tão bom assim, eu digo o elenco, né? Não um time titular. O time titular acho que é até um time razoável pra bom, né? Seria excepcional se ele conseguisse estar lutando ali nas cabeceiras pro título. Mas eu entendo a situação que o Santos viveu, a troca de presidente, troca de comando técnico em tão curto espaço de tempo e de filosofias técnicas, né? O Sampaoli era um ataque frenético, marcação e saída de bola. O Gesualdo deixava o time caminhar com a bola pra tomar ela e sair em transição mais rápida e não encaixou. E o Cuca, mesmo com tudo isso, o time impedido de contratar jogadores, conseguiu aí, de certa forma, a invencibilidade da primeira fase da Libertadores até agora. Treze pontos classificados em primeiro lugar, né? Defensa e Justiça e Delfim, os equatorianos ganharem de 3 a 0. Segundo lugar do grupo tem seis pontos, o terceiro tem cinco e o último tem quatro. Ou seja, todo mundo tem chance, né? E os argentinos vão ter que vir a Vila Bamiro em busca de pontos, né? Porque pra não depender do outro jogo vai ter ganhado o Santos. E o Santos vai poder poupar todo mundo na última rodada porque já tá classificado em primeiro lugar, né? E aí vai poder testar os meninos, dar tal minutagem que eu peço tanto, né? O trabalho dele é bom sim, você tem razão. Eu não classifico como excepcional, mas é um bom trabalho e isso tem que ser destacado, você tem absoluta razão. O Júlio César Marquins Kid, meu amigo Tenga! Ei, Kid! Jardim Casqueira, né? Eu sou nascido na cidade de Santos, mas criado no Jardim Casqueiro. Aí com 5 anos de idade vim morar em Santos novamente. Meu pai tinha um apartamento aqui perto da praia, na rua General Rondon, perto da praia, na frente da praia, entre os canais 5 e 6. E eu peguei um vírus de rato, aminigite, acabei sendo internado, quase vir a falecer. E quando voltei para o apartamento no canal 5, ali em frente à praia, eu estudava numa escola, um jardim, né? Que era chamado Chapeuzinho Vermelho, não existe mais. Eu sentia muita falta da minha avó, né? Vocês vão me chamar de louco agora. E eu pedi para os meus pais, para minha mãe e para o meu pai, minha irmã ainda estava bem novinha, a diferença de idade para minha irmã é de 3 anos, para sair de frente da praia e voltar para o casqueiro em Cubatão. Porque eu sentia a falta da minha avó, né? Depois que eu saí do hospital, eu fiquei 29 dias internado, fui desenganado, essa palavra não é usada mais, mas fui desenganado pelos médicos, né? Estava dado praticamente como morto, né? E graças a Deus eu estou aí, eu construí minha família, né? E fiz muitos amigos na baixada toda, né? E no casqueiro onde eu fui criado lá, no Cubatão, não vou mentir para ninguém, fiz muitos amigos e meu apelido era esse, Tenga, né? E o Kid aí, o Júlio César Martins, está lembrando disso, né? Jogamos juntos no futebol de salão no Caixa d'Água, no Gramados, né? Tinha um casqueirão lá no centro esportivo Armando Cunha, no centro esportivo que tem no Jardim Casqueiro, está meio maltratado, né? Infelizmente, né? Então, eu não nego minhas origens e meu apelido era esse, né? Um dia eu conto porque meu apelido era esse, né? Quando eu fui para o Jabaquara, inclusive, também chamavam de Tengo ou Tengo, né? Eu fui com o Deca Silva Ederson, que é irmão do Toninho Silva, que foi jogador do Santos, né? Satisfação falar com você, Kidi. Espero que esteja tudo bem contigo, com a esposa, né? Filha do Hermes, né? O Casqueiro era legal porque a gente conhecia os casais e os pais dos casais, porque eram as mesmas famílias, né? Hoje mudou bastante. Outros bairros, né? Vieram em torno ali do Janinho Casqueiro, do Nova República, o Bolsão 8, daí ele é Caraguatá, mas quem é mais para trás um pouquinho, né? Sabe. O Casqueiro, que é a terra do Pita, né? O Edivaldo Oliveira Chato, que foi nascido em Nilópolis, mas foi criado no Casqueiro, a terra do Axel, do Toninho Silva, né? Então, eu sei que a esposa do Kidi é casado com a filha do Hermes, que era amigo do meu pai, e lá no Casqueiro ainda tem muito isso, né? Satisfação, Kidi. Fica com Deus. Um abraço. O Paulo B. Esse Marino tem dinheiro para salvar o Santos? Vai arrumar uma tia Leila para pôr dinheiro no Santos? Palavras bonitas, mas falta responder a pergunta crucial. Vocês vão arrumar dinheiro aonde para salvar o Santos? O presidenciável, Rodrigo Marino. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Eu vou chamar de presidenciável, porque eu acho que é uma falta de respeito minha chamar de presidente com outros candidatos, né? Eu estou aqui como figura pública e como informante do jornalismo esportivo e não como candidato a vice-presidente. Então, eu tenho que respeitar os outros candidatos também, né? Quem ganhar, eu vou chamar de presidente. E para sempre. Uma vez presidente para mim, eu vou chamar sempre para sempre. Isso é meu, tá? O presidenciável, Rodrigo Marino, me disse quando nos reunimos a primeira vez, no dia 4 de setembro desse ano. Eu já tinha tido sondagens para fazer parte da chapada dele, mas concreto mesmo, foi no dia 4 de setembro, quando nos reunimos em um restaurante do shopping Metrópole, em São Menado do Campo, que já tinha a garantia de um valor significativo para começar o seu mandato. Eu não vou entrar em detalhes, porque quem tem esses detalhes é o presidenciável e como eu não falei com ele, eu não acho que seja justo sair da minha boca o que ele já conseguiu, mas ele tem um valor considerável para fazer o primeiro pagamento de algumas dívidas que o Santos tem. Inclusive, algumas dívidas trabalhistas que quando começam o ano não tem mais direito o Santos recorrer, vai ter que fazer um pagamento considerável. Quanto a isso, as pessoas que estão no comando da chapa estão bem seguras, maduras e conhecedoras dos problemas que vão enfrentar à frente. Você não vai ouvir aqui queixas de que não conseguimos pagar porque a gestão passada não tem gestão passada. Somos sabedores do problema financeiro caótico e catastrófico, como disse o presidente exercício Orlando Rouro, que iremos enfrentar caso o associado nos escolha na eleição. O presidente, presidenciável Rodrigo Marino, administrador de empresas, não é abastado financeiramente como algumas outras pessoas, mas vai fazer gestão e já tem um aporte financeiro para o começo da gestão. Não é o aporte suficiente para pagar todas as dívidas do Santos. As dívidas do Santos hoje bem-no em 600 milhões, mas é um valor considerável que em breve, durante a campanha, ele vai falar. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Paulo. Mais uma. É o... Richarlison Andrade. Tem que pagar para jogar ou ter as moedas desse jogo? Eu acho que o Richarlison Andrade deve estar falando do SPM365, né? Nós tivemos uma parceria com o SPM365 até o final do mês passado e pretendemos voltar. O SPM365, ele te fornece 10 dólares quando você se inscreve. Quando acabar esses 10 dólares, você tem que adquirir, dar um valor para que você possa fazer o seu prognóstico, né? Mas, ao contrário de outras apostas que você não ganha absolutamente nada, é só o prazer de jogar, o SPM365, ele te... Também, se você for bem, ele te paga, ele te ressarce. Então, aproveita os 10 dólares que eles dão. Você já pode fazer as primeiras tentativas aí, mostrar os seus conhecimentos. De repente, você ganha até mais algum para poder continuar jogando. Tá bom, Richarlison? Um abraço. A Gabriele Ferreira. Fiquei muito curioso na história do Alisson. Começou e não terminou. Podia terminar depois. Parabéns. Muito bom o programa. Uma pena o Santos perder profissionais assim. Gabriela, você deve estar se referindo a que eu comecei a contar a história do Alisson que eu estava na arquibancada no dia Santos e Cruzeiro, né? E os pais deles já iam perguntar pra mim quem é que tinha se lesionado, né? Eu terminei a história, sim. Foi em 2011, vou contar aqui pra vocês. Eu não estava bem na arquibancada, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu trabalhava... Eu só não me lembro agora se a rádio era a capital, a Tupi. Mas acho que era a Tupi. Eu trabalhava pela rádio Tupi e deu um problema nas minhas baterias, né? O meu microfone estava chegando com dificuldade na transmissão. E o meu operador, né? Porque fica normalmente o locutor de rádio, o comentarista, os repórteres no campo e o operador que é quem monta toda a parafenária, né? E o meu operador já tinha subido. Ele foi socorrer algum outro colega de outra emissora. E aí só me restou uma alternativa antes do jogo. Eu ir até a cabine que é no Santos, é lá no quarto andar, pegar as baterias, colocar no meu microfone e descer e ficar atrás do campo para fazer a entrevista de fim de jogo. E aí nesse... Nesse período eu fui até a cabine, peguei as baterias. Eu poderia descer para o elevador lá do quarto andar e sair atrás do campo, mas o jogo já ia começar. Eu era o único repórter do jogo. Provavelmente o locutor iria me chamar e eu não saberia dizer o que estava acontecendo, né? Para retratar o lance. Então eu decidi fazer de que forma? Descer pelas escadas das próprias sociais olhando a partida, né? Em vez de usar o elevador. E por uma coincidência divina, eu comecei a olhar a partida e vi o lance que o Alisson subiu com excesso de vontade enorme e ele mesmo acabou se lesionando infelizmente porque na hora que ele caiu o joelho acabou torcendo. E aí eu sentei numa das cadeiras vazias das sociais para tentar ouvir o que eu ainda até tirei um dos fones de ouvido para tentar ouvir o que o médico falava com o banco de reservas e depois os maqueiros trazendo junto com o próprio médico o Alisson já indo para a direção do vestiário mas até então não sabia eu achava que ele era não achava que era tão grave, né? Que ele ia voltar para o banco. Então eu falei vou ficar aqui para tentar, né? Descobrir alguma coisa. E nesse período infelizmente os pais do Alisson estavam com pipoca na mão chegaram, sentaram e olharam acho que procuraram um filho não viram, né? E a mãe dele me perguntou quem foi esse rapaz que se machucou? E o pai completou era o Alisson? Eu falei é e nessa o pai já correu em direção ao vestiário o Alisson estava com a mão no rosto e entrou o Anderson Carvalho no lugar dele o Santos ganhou o jogo até ainda era na era Neymar o Alisson é de 93 se não me falo a memória eu podia olhar para fazer isso mas eu gosto de fazer tudo ao vivo apesar de ser grafado no react eu não gosto de ficar cortando então 93 para 2011 eu estava com 18 anos é isso aí mesmo infelizmente no primeiro minuto dele como jogador profissional acabou lesionando um dos cruzados e teve que passar por uma intervenção cirúrgica eu creio que você Gabriel está se referindo a essa a esse conto que eu estava falando no programa resenha do Quintino mas foi isso efetivamente que aconteceu infelizmente mas o rapaz deu a volta por cima voltou em 2013 como lateral direito foi campeão da Copa São Paulo e no mesmo ano o Claudinei Oliveira subiu ele para o time de profissionais e foi esse jogador que vocês estão vendo vitorioso veio de Mongaguá foi emprestado ao Red Bull e eu acho que na volta de empréstimo ele voltou bem mais maduro claro que ainda precisa melhorar mas falar que não é um jogador vitorioso na base quantos não querem desejam ser jogadores profissionais do Santos daí ele conquistou esse objetivo era essa a história obrigado Gabriel Gustavo FS10 melhor ataque possível solteu do Marinho e Robinho é um ataque que tem tudo para acontecer meu caro Gustavo desde que o Santos consiga pagar essas dívidas que tem com o Hamburgo com o Atlético Nacional o Robinho tem muito desejo de voltar ao Santos a gente que eu falo eu desejo que o Robinho volta porque eu acho que ele é um patrimônio do Santos e pelas informações que eu tenho ele ia ter um valor bem pequeno de salário comparado ao que ele já ganhou em outros clubes e até mesmo no Santos está com 36 anos que a gente encerra com chave de ouro no clube que o revelou mas esse ataque é interessante o Robinho de Falso 9 acho que ia deitar ele foi atireiro do Campeonato Brasileiro com o Atlético dessa forma valeu Gustavo acabou é isso galera o React volta apenas na próxima semana mas as informações a gente continua dando todos os dias aqui no nosso blog nesse canal que não vai ter propaganda repitem na audiência rotativa não vai ter propaganda política para a campanha de presidente do Santos tampouco campanha para vereador municipal que eu estou tentando aqui é o nosso vínculo esportivo tá bom se inscreva no canal e torne-se membro se você quiser tem a categoria Gol de Bicicleta que dão emojis exclusivos dão prioridade de perguntas nas lives e o Gol de Ouro tem tudo isso que eu falei para o Gol de Bicicleta e te dá direito a participar de um grupo de WhatsApp que de vez em quando eu estou por lá apesar da agenda concorrida tá fique com Deus até a próxima valeu